O que me chamou a atenção? Eu percebi hoje, inclusive nós como policiais, a gente percebe que há uma grande quantidade de crianças e de adolescentes, inclusive, tirando as suas próprias vidas. É claro que a gente não vai aqui colocar diretamente, fazer essa ligação direta, mas esses adolescentes, essas crianças que estão tirando as suas vidas, elas não estão tendo o que é a oportunidade de experienciar a vida. Então, quando eu percebi, assim, quando eu e a minha esposa, vamos ter um filho, eu comecei a fazer as pesquisas, tanto nacionais como também internacionais, e percebi, inclusive, a Organização Mundial da Saúde, Manuela, estima que milhares, dezenas de crianças e adolescentes tiram as suas próprias vidas. Ou seja, é uma epidemia silenciosa que os pais não conseguem perceber e os governos, inclusive, tanto nacionais como também internacionais, têm percebido essa epidemia de suicídio, sem contar nas outras coisas, que a criança não consegue experienciar a vida, ela não consegue viver as frustrações. Por quê? Porque ela está sendo impedida pelas telinhas. Agora, Eduardo, me diz uma coisa. Nesse momento que a gente está vivendo, um momento de pandemia e que as crianças precisam fazer aula online, que as crianças precisam estar mais em frente aos computadores, é difícil para aquele pai que trabalha fora ou mesmo que trabalha em casa ficar ali vigiando se a criança realmente está ou não assistindo a aula, que o acesso ao eletrônico está ali. Como dosar isso? Como tentar controlar isso? Então, o nosso projeto, ele é um projeto da primeira idade, não é isso? A primeira idade vai ali do nascimento até os seis anos de idade, sete, é onde a criança está formando a base, Manuela. Então, assim, nesse período é extremamente importante que a criança vivencie. Com relação à sua pergunta, com relação às aulas, não é isso? Crianças acima dessa idade que já têm, sim, que estão utilizando a tecnologia para estudar, para o estudo. É importante que os papais e mamães tenham uma observação para que esse momento não ultrapasse, não é isso? Não ultrapasse ali o tempo necessário para que ele faça os exercícios e dê espaço para que as crianças, o quê? Vivenciem e experienciem a vida mesmo, é isso? Do nosso dia a dia, que é a realidade das coisas. Porque a internet, como todos nós sabemos, o virtual é uma vitrine. Quando você olha para as redes sociais, inclusive tem pesquisas internacionais no sentido de que existem crianças, adolescentes, mulheres nos Estados Unidos que têm um certo grau de depressão e que levam essas crianças a praticarem ou tentarem o suicídio também, porque é aquela vitrine, não é isso? Essa vitrine mentirosa que as redes sociais trazem. Então, a importância dos pais mostrarem a realidade. Tem muita gente que me pergunta, Manuela, Edu, qual é o melhor momento? Então, eu digo para os pais, você conhece o seu filho? Você conhece as emoções do seu filho? O melhor momento é quando a criança consegue já perceber que a internet, os meios de comunicação virtuais, eles não contam somente a verdade, não é isso? Então, é uma vitrine em que a gente tem que ensinar os nossos filhos o quê? A vivenciar a realidade para ter a consciência de que essa virtualização das coisas, eles conseguem perceber melhor. A gente sabe que na prática é muito difícil você tirar completamente a tecnologia. Hoje está muito fácil para as crianças e em alguns momentos é até uma ajuda para os pais. É preciso fazer isso. Não, pega aqui um pouquinho e tal. Até aí tudo bem, mas desde que haja um limite. Você, como um profissional da área da segurança e que começou essa pesquisa sua, você vai poder nos dizer que o perigo está justamente quando o pai perde o controle. É naquele momento em que o pai não sabe o que o filho está assistindo, não sabe quem é que está do outro lado do joguinho. Eu vou te dizer uma experiência que eu tive. Há poucos dias, a Sara mesmo, minha editora-chefe, me disse que tem um joguinho que a minha menina tinha conhecido por uma outra pessoa que ele tem acesso ali a um chat. É claro que a minha menina não sabe escrever, enfim, não começou esse diálogo. Mas eu não saberia, porque eu não tive essa curiosidade. E olha que a gente dá essa notícia todos os dias. Então o problema é justamente esse, né? Quando a gente deixa de ficar em cima ali do que o filho está assistindo e do que o filho está fazendo. Exatamente. Inclusive existem alguns aplicativos, né? Onde o pai, a mamãe, ele consegue visualizar em tempo real, inclusive o que a criança está baixando, o que a criança está assistindo, qual é o aplicativo que ela baixou. Então essa preocupação com relação às crianças, essa inserção cada vez mais precoce das crianças no ambiente virtual, ela precisa sim ser verificada pelos papais, pelos educadores, né? Que eu costumo dizer nas nossas palestras que o papai e a mamãe são os educadores mais importantes da vida das crianças, não é isso? Então antes era feita uma terceirização da educação das crianças só para a escola. Agora quando ela chega em casa, essa terceirização, ela se vê dentro de casa, onde a criança teria que estar o quê? Experienciando a vida. Sem dúvida alguma, Edu. Obrigada, viu? O Edu está com o livro dele ali, Infância no Mundo Virtual, e que aí fala sobre isso, né, gente? A gente tem que discutir isso. A gente fala muito sobre isso aqui no Goiás No Ar. Já trouxemos psicólogos lá da DPCA, a própria delegada, para falar dos casos, né, que muitas vezes acontecem de abusos, que vêm pela internet, que começam de aliciamento e tudo mais. E aí a gente sempre está batendo nessa tecla porque, infelizmente, isso é muito mais comum do que a gente imagina. A gente tende a achar que, não, meu filho está vendo só aquilo ali. Cuidado, viu, gente? Eu te digo porque eu mesmo, por exemplo, não fazia ideia do que era isso, até eu conversar e saber. Então a gente tem que se atentar para isso. Edu, obrigada pelas informações, pela participação.